Eu perdi a visão aos 15 anos devido a uma retinose pigmentar, que é uma doença hereditária. Em 1996, eu fui apresentada ao sistema Braille. Aprendi a ler e a escrever na escola Alquerlina Torres, em Guaraí. E hoje eu sou pedagoga e sou especialista em educação especial. Eu trabalho no Centro de Atendimento Educacional Especializado com pessoas com deficiência visual. Assino o sistema Braille para eles, a informática adaptada, utilizar o Soroban e mostro para eles que é importante a educação. O sistema Braille, na vida de nós que somos deficientes visuais, é de suma importância. Para a gente ter o contato direto com a leitura e a escrita. Com a leitura de um novo mundo.